Música 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 João? E aí garoto Tudo bem cara, eu sou o Erico Sou seu cameraman e a partir de agora me viu e sorria Beleza? Preparado pra jogar do avião? Primeira vez Tá com medo aí? Tá de boa? Como é que tá? Suave? Bora ver então Como é que vai ser? Bora, tem um salto pra nós E aí cara? Valeu moleque Música 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 Bora se divertir então? Bom primeiro salto. Aproveita, hein? Bom primeiro salto. 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 Bom primeiro salto.